Bom dia, já estamos oficialmente no primeiro dia de prova, ontem eu fui o prólogo, hoje primeiro dia oficial de prova, temos aqui o carro, tivemos a fazer umas pequenas alterações para tentar adaptar o carro a mais ou menos de condução, vamos pôr o carro em parque fechado e daqui a 1h ou 2h temos o arranque oficial para a primeira especial, o primeiro setor, acho que se chama, ainda estou a aprender os nomes, mas está tudo certo, o tempo está a mudar um bocadinho, mas acorre tudo bem, até já. Tchau, tchau. E a trasezão. Olá, bom dia. Estamos prestes a começar o segundo dia de prova. Ontem foi o primeiro aperitivo com o carro. Sentimos algumas dificuldades, mas felizmente temos uma equipa de mecânicos e técnicos que estão aqui para nos ajudar, para nos dar o melhor. Fizemos bastantes alterações para o dia de hoje, para nos sentirmos mais confortáveis, para podermos imprimir um ritmo mais forte. Neste momento estou aqui a ver algumas alterações efectuadas no percurso, que foram dadas no briefing, um final, um checklist. E estamos preparados para encarar este dia, um dia mais longo, um dia em que vamos encontrar tudo aquilo que é verdadeiro todo o terreno, não propriamente como ontem, porque ontem foi apenas um prólogo. E estamos confiantes para dar o nosso melhor, aprender a cada quilómetro e estarmos cada vez mais fortes. Estamos preparados. E estamos preparados para encarar este dia. E estamos preparados para encarar este dia. Um 4 3 1 2 1 2 2 1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi muito, muito refrescante, muito refrescante. Eu vou arreir muita água, como o pones bem. Olá, bom dia, boa tarde. Está feito. Primeiro dia de prova. Primeiro, trouxe à série todo o terreno. Fiz, gostei muito. Tem umas dificuldades, tem ali uns perigos, mas faz parte da disciplina. Muito contente. Agora é ver, afinal o carro para amanhã é um bocadinho melhor. Perceber onde é que podemos melhorar, onde é que podemos acalmar. E rever o carro para estar tudo impecável. Até já. Pronto de nada, a nossa primeira verdadeira aventura no todo terreno. Como podem ver, isto é, aquilo caracteriza melhor este desporto. O traçado é muito giro, é muito rápido, tem muitos sítios com bastantes ribeiras, bastante lama. Portanto, foi divertido. Acho que aprendemos bastante. Não cometemos nenhum erro de percurso. Portanto, estamos satisfeitos. Acredito que amanhã vamos imprimir um ritmo ainda mais forte. A chuva dificultou-nos um bocadinho na parte final. Também tivemos um carro à nossa frente que nos prejudicou um bocadinho, se é que pode ser prejudicou. Portanto, estamos felizes com este dia. Acho que, essencialmente, nos divertimos. O Bernardo divertiu-se. Vinha contente. Pelo menos as palavras e o sorriso dele. Foi giro. Música Música A CIDADE NO BRASIL Está feito o primeiro dia, correu bastante bem, muita gente a ver a prova, não para nós, mas para todos, mostra o quanto vocês gostam do desporto automóvel, com as condições muito difíceis, acho que fizemos um bom trabalho, mandei aquilo que consegui a andar, ele foi me ajudando bastante, portanto, da minha parte, está fixe, beijo e abraço e agora é a vez dele. Foi um bom dia, acho que aprendemos bastante, é tudo novo para o Bernardo, o nível de condução, de piso, da linguagem que se utiliza, talvez ele também sentiu a dificuldade que eu senti no início quando fiz todo terreno, que é ter alguém a falar constantemente, todo terreno é diferente, ainda dá para a gente falar, brincar um bocadinho, sempre concentrados, acho que foi muito positivo e amanhã vamos estar mais confiantes, já percebemos a dinâmica da prova, de como isto funciona e amanhã é um novo dia para fazermos novamente um bom resultado e se possível melhor que hoje. Um abraço e obrigado. tchau, 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 tchau.